Salve família, streamer e criador de conteúdo Pato Roco aqui com vocês e vamos para mais um vídeo com jogos para você jogar com quem você quiser. Lembrando de deixar um like para valorizar esse trabalho nosso aqui e acompanhar as lives na Twitch para se divertir com a gente e ganhar prêmios. Agora chega de enrolação, bora para o vídeo. E para você que tanto queria um RPGzinho, Ages of Mages traz uma experiência bem interessante. Foi lançada em abril de 2018 e pode ser jogada no PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC para até 4 players na mesma tela. Resgate a rainha que foi raptada e defenda o reino. Basicamente esse é o objetivo chave do jogo, mas a história é bem legal. O game conta com 4 classes de magos e 20 cajadas que mudam suas habilidades. Os gráficos são bem agradáveis e efeitos bem trabalhados. É um game que eu jogaria sem dúvida. Já que vamos falar de coisas de outro mundo, Mutant Football League vem quebrando tudo literalmente. Foi lançado de 2017 a 2019 para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC para até 4 players local na mesma tela. Também pode ser jogado online. Em termos gráficos, pessoalmente não gostei muito, mas a jogabilidade e as situações engraçadas acabam deixando essa parte de lado. Se você entende de futebol americano, você vai se dar muito bem e, caso não entenda, o jogo conta com dicas para te ajudar a pegar o jeito. De toda forma, é um game que atrai bastante se você está pensando em jogar com os amigos. Se você está procurando um jogo leve e viciante, Rocket League ouviu o seu chamado. Teve seu lançamento inicial em julho de 2015 para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC para até 4 players em tela dividida ou 8 players online. Os controles do jogo são muito fáceis de se adaptar, os gráficos são bonitos e simples e você pode jogar contra a própria máquina também. Enfim, o jogo promete ser bem divertido e imagino que realmente seja. Dá uma olhada lá. E aí E aí E aí E aí E aí Falando de bons jogos... Trago o clássico Worms. Foi lançado em agosto de 2016 para PS4, Xbox One e PC e 2017 para Nintendo Switch. Pode ser jogado em até 6 jogadores local e também em modo online. Essa versão do game traz de volta ao modo 2D, apesar de bem bonito e trabalhado. Existem títulos do Worms em 3D também. Essa versão foi basicamente uma versão clássica, remasterizada do jogo. É um jogo estratégico e engraçado, bem fácil de ser jogado. Por experiência própria, vale muito a pena jogar com os amigos. Se você gosta de jogos de luta, tipo Smash Bros. ou Brawl House, Rook Bots vai te dar boas horas de diversão. Foi lançado em agosto de 2019 para PS4, Nintendo Switch, Xbox One e PC. E pode ser jogado em até 4 players local na mesma tela. O game é muito bonito, seus comandos são simples e uma jogabilidade que merece tempo para você pegar o jeito, pois os robôs tem suas habilidades e ainda um gancho. De modo geral, é um jogo muito bom e divertido. Vale a pena jogar um pouquinho. Família, espero que tenham gostado dos jogos. Temos muito mais jogos na nossa playlist, então clica aqui mesmo nessa tela que vai aparecer já já. Ou vai lá no canal que tem muito mais te esperando. Te vejo nas lives e no próximo vídeo. Fui! Tchau! Tchau!